AVCs têm aumentado entre jovens aqui no país. Essa semana nós tivemos uma criança de 8 anos que morreu, porque teve um AVC. Olha que coisa, olha que absurdo! Quando você ouviu que uma criança foi vítima de um acidente vascular cerebral? Pouquíssimas, mas raríssimas vezes. O que estaria acontecendo? Ontem, uma mulher também de 27 anos, jovem, morreu após ter uma parada cardíaca. Ela estava viajando, estava em viagem com a família para o litoral aqui do Paraná, quando começou a passar mal e aí não teve tempo de ser socorrida, não houve tempo para ela ser socorrida e infelizmente ela acabou morrendo. A gente vai falar sobre isso para que você se previna. O caso aconteceu na rodovia Alexandra Matinhos. A jovem de 27 anos chegou a ser socorrida após a família parar o carro no acostamento e pedir ajuda. Um helicóptero da PM foi até o local e os socorristas tentaram reanimar a vítima por uma hora, mas ela não resistiu. E este não foi o único caso recente no Paraná. Nesta semana, uma menina de apenas 8 anos teve um AVC em Ribeirão do Pinhal. A sigla AVC significa acidente vascular cerebral. Nós temos dois tipos de acidente vascular cerebral, o AVC isquêmico e o hemorrágico. No isquêmico, parte do cérebro deixa de receber sangue porque uma das artérias foi obstruída por um trono. Já o AVC hemorrágico, que é um pouquinho mais raro, corresponderia a 15% dos casos de AVC, é quando algum vaso acaba se rompendo, no caso uma artéria ou uma veia, e acaba extravasando sangue para o parênquima cerebral. Não é normal você ter sangue no parênquima, só dentro do vaso sanguíneo. E em Ponta Grossa, no fim do ano passado, um personal trainer de 31 anos não resistiu a um infarto. Quando a gente fala infarto, nós estamos falando infarto agudo do miocárdio, que é quando você tem uma falta de sangue, uma parte do coração e a parte do músculo do coração vai vir a morrer ou vai falhar. Situações como estas têm sido mais comuns entre os jovens no Brasil. O número de morte de mulheres entre 15 e 49 anos por infarto, por exemplo, aumentou 62% de 1990 para 2019. Um alerta para os hábitos do dia a dia. A prevalência das doenças cardiovasculares, elas aumentaram na população jovem, um fato que poderia ser explicado tanto pelos hábitos deletérios, como o tabagismo, o sedentarismo, a má alimentação, e também fatores genéticos poderiam estar envolvidos. E é preciso saber identificar os sintomas. A dor no peito é a mais comum, porém outros sintomas poderiam ser o cansaço fácil, a falta de ar, palpitações. E a prevenção permanece sendo o melhor remédio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de AVC podem ser evitados com atenção a questões como a hipertensão. O mesmo vale para o infarto. É preciso ter cuidados como a realização de exames e de consultas de rotina. Fazendo um controle bom da pressão, pacientes hipertensos têm que tomar o remédio regularmente, pacientes diabéticos têm que fazer o uso certinho das medicações e pacientes tabagistas têm que parar. Esses são os três principais fatores, tanto para o infarto quanto para o AVC. A alimentação saudável, que é algo difícil do pessoal ter hoje em dia. Esporte, alguma atividade física, pelo menos três a quatro vezes na semana. Hidratação, tomar pelo menos dois litros de água ao dia. Todos aqueles cuidados que a gente está cansado de saber, mas que muitos de nós acabamos não fazendo no dia a dia. O especialista foi categórico. Os tabagistas precisam abandonar o vício em cigarro. Obviamente que para isso você tem vários recursos, vários caminhos. Especialistas que estão aí, principalmente dentro da psicologia, que podem muito te ajudar a se livrar desse vício. E aliado a isso, uma alimentação equilibrada e distância do sedentarismo. E a medicação também, ele chamou a atenção aqui para tomar certinho. Eu sou hipertensa, eu sou hipertensa, eu tomo remédio para pressão todos os dias. É um comprimidinho todo santo dia? Todo santo dia. Tem um horário específico ou não? Sim, eu prefiro tomar o meu à noite. Ah, já criou na tua rotina. Porque ele me dá um pouco de sono logo depois, então para mim no dia é ruim. Mas aí é uma questão de se combinar com o médico, inclusive. Claro, claro, claro. Mas é ótimo, é assim, posso deixar de fazer qualquer outra coisa, mas o remédio da pressão, ele está sempre comigo. Se eu viajar, ele vai comigo, está pontinho. Não dá para dar mole e passar, né? Não, de forma alguma, faz uso de remédio controlado para essas doenças que nós acabamos de mostrar. E por favor, siga certinho as orientações do médico. Eu vou mudar.